Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3. No vídeo de hoje, praticamente, vamos descobrir se o Huggy Wuggy ataca a Quizmyce ou não no final do jogo. Muita gente tá comentando nos vídeos que simplesmente o Huggy Wuggy, ele acaba voltando e atacando a Quizmyce no final, matando ela e dando triste fim pra ela. Então, praticamente, a gente vai descobrir isso hoje, hackeando, e vamos descobrir tudo relacionado a isso. Então, se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de história geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não seca, se você lhe buga, entra que todo dia tem vídeo, ok, mens? E já deixa like no começo do vídeo, porque cada vez mais like, mais o vídeo é divulgado pra pessoas que não são inscritas, já ajuda demais o canal a crescer. Ok, mens, partiu. Pra gente chegar na parte da Quizmyce, primeiro a gente tem que enfrentar nosso querido Catnap e acabar com ele de uma vez por todas. Pra depois, simplesmente, a gente chegar lá na parte da Quizmyce e ver se o Huggy vai aparecer ou não. Por quê? Porque muita gente comentou essas teorias, comentaram que o Huggy aparecia, que o barulho é do Huggy, que o jogo deu uma atualizada e parece que eles colocaram esse final, a Quizmyce, sendo atacada pelo Huggy Wuggy. Mas espero que sim. Espero que isso tenha acontecido mesmo, velho. Porque, mano, o Huggy Wuggy voltando, velho, será a coisa mais louca do mundo, mano. Sério, aí eu vou ficar maluco. Aí eu vou ficar maluco, se eles vão ficar malucos, todo mundo vai ficar maluco, mens. Só bora enfrentar o Catnap de uma vez por todas. E partiu ver se a Quizmyce está viva ou não. Se ela sobreviveu ou não, né? Ou se alguém atacou ela de verdade. Olá, Cat. Oh. Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu faço merda, velho. Olá, Catnap. Mas, eu não entendi porque ele estava meio azul ali no começo, velho. Deve ser algum bug. Mano, ele estava meio azul no começo. Eu não entendi porquê, mano. Não era para estar meio azul, não, mas tudo bem. Bora. Partiu tentar enfrentar o Catnap e matá-lo de uma vez por todas. Uma vez só, velho. Quero tentar não morrer, mens. Só bora. Só bora. Vou pegar esse daqui e vou deixar aqui. Esse daqui vai ser a fonte de energia. Porque, de qualquer forma, a gente precisa dessa energia para usar contra o Catnap. Essa daqui vai ficar aqui. Essa vai ficar aqui. Essa a gente abre aqui e pega ela aqui. Ok. E eu acho que só, velho. Porque, praticamente, a gente tem o Grab Pack roxo. Para, no caso, pular para cá. A gente tem o Grab Pack verde. Que a gente pega a energia aqui e liga aqui. E aqui. Eu acho que vou deixar esse daqui aqui, mano. Por quê? Porque, praticamente, o Catnap não vem desse lado. Eu vou deixar do outro lado também. Deixar dos dois lados. Por quê? Porque, simplesmente, no começo, a gente tem que usar duas fontes de energia. E, usando duas fontes de energia, praticamente, a gente só toma cuidado se ele vem daqui, daqui ou de cima. Tá ligado? Então, vai ser três lugares apenas. Se a gente usar a fonte de energia, deixar aqui no meio e, sim, colocar o vapor para sair dos dois lados. Simplesmente, ele pode vir de um, dois, três, quatro, cinco lugares diferentes. Então, é bom a gente deixar a parada de pó aqui saindo, mano. Então, bora. Vou colocar a parada ali. E, quando eu colocar, simplesmente, vai começar a batalha, velho. Três, dois, uno. Play game. Ô, bichão. Ô, bichão. Tá vendo? Ele só consegue vir de dois lados, cara. Ele não consegue vir do outro. Sorry, Catnap. Foi uma estratégia que eu bolei. Ô, senhor. Tá lá. Tá vendo? Ele não vem dos lados, velho. É só de cima. Calma. Calma. Respira. Respira. Opa. Caramba, cadê ele, velho? Eu tô ouvindo ele andar, men. Mas, tipo assim, ele não vem pra cima. Aí, já abriu eu colocar outra bateria. Bora. Calma. Agora a gente... Calma, puxar aqui. Boa. Calma. De qualquer jeito, eu vou ter que tirar uma bateria daqui, velho. Ou desse lado, ou desse. Provavelmente eu tire desse. Pra depois voltar, mano. Bora. De novo. Que isso, Catnap? Mano, o bicho não para de aparecer por cima, velho. Nossa, o jogo é até errado. Calma. Agora a gente tem que ficar muito esperto, velho. Boa. Boa. Repelimos ele. Ok. Falta bem pouco, men. Falta 60 segundos, velho. Praticamente um minuto pra gente se vingar do Catnap e acabar com ele de uma vez por todas, mano. Ai, quase deu ruim. Praticamente um minuto pra gente se vingar do Catnap e acabar com ele de uma vez por todas, velho. Última, última. Nossa, ele tá vindo pelo mesmo lugar de novo, velho. Boa. Falta apenas 36 segundos, men. Vamos lá. Tá quase. Não. Boa, boa, boa. Ele veio pelo lado errado, mano. Ele veio pelo lugar mais fácil de desviar dele, men. Fechado ainda tem 20 segundos. Calma. Concentra, velho. Nesses 20 segundos eu posso morrer, tá ligado? Nossa, tô vendo o rabo dele balançar. Já era, Catnap. Já era pra você, Catnap. Por que ele tá azul, mano? Por que o Catnap tá azul, velho? Caramba, mano. Olha aí, mano. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco, mano. Eu só entendi por que ele tá vermelho, velho. Esticou o bracinho. Caramba, mano. Olha isso, cara. Mano, que loucura, velho. Que loucura. Bye, Catnap! É, foi embora, mano. Acabou. Acabou pra ele, velho. Acabou pra ele, mano. Foi de base. Deixa eu colocar o outro Grab Pack aqui. O verde a gente não tem mais, porque foi dessa pra melhor. Pior que eu não consigo nem usar ele. Mostra que eu tenho ele ali ainda, só que é impossível usar. Deixa eu ver. Eu vou aproveitar que, tipo assim, ele morreu. Eu vou usar a fitola que tá aqui. Eu quero ver se muda alguma coisa quando a gente mata o Catnap. Porque mostrou o experimento 1006. Eu quero ver se ele fala alguma coisa diferente. Mano, muito doido. Mano, é o Guilherme Briggs, mano. É o Guilherme Briggs dublando, cara. Olha a voz do Oli, velho. Mano, é a voz do Oli, velho. Acho que mudou alguma coisinha, hein? Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Que doideira, mano. É engraçado, porque praticamente ele usa a voz do Oli, a voz da Poppy, a voz da Mami. Ele usa a voz de todos os personagens, até do cientista que tá conversando com ele, tá ligado? E isso é muito, muito, muito bizarro, velho. Na minha opinião, é a parada mais bizarra que tem nesse game essa parte, cara. Porque agora a gente sabe que simplesmente a criatura Garro, o experimento Mi 6, ele tem a Poppy, uma versão da Poppy no corpo dele, uma versão da Mami no corpo dele, uma versão do Catnap no corpo dele. Ele tem uma versão do Boons, ele tem uma versão dos Smiley Crystal, ele tem a versão de todos os personagens em um corpo só. Então, provavelmente, quando a gente for enfrentar ele dentro de Pop Playtime 4, velho, provavelmente a gente verá todos os personagens em um só, mano. Por isso que o Oli fala que ele é totalmente bizarro e terrível. Por causa disso, mano, porque ele é o personagem mais louco e mais bizarro possível, mano, por ter todos os personagens dentro de um corpo só. Ok. Ligando a energia. 90 graus. Tá carregando. Pop Playtime Co. Online. Condição de gerador. Mano, isso daqui é muito da hora, mano. Passando, tipo assim, o gás de um lugar pro outro pra energia acabar ligando, tá ligado? Foi. Energia ligada, mano. Só Boris. Eu tô aqui, senhora. Eu queria saber onde que ela aparece, mano, porque ela não aparece na tubulação, velho. Ela tá aqui dentro. Era pra ela tá aqui, tá ligado? Eu vou ficar aqui só vendo se ela sai daqui de dentro. Então, você merece saber a verdade. Se ela brota daqui de dentro. Você voltou por causa dos seus colegas. Mano, eu tô com dó dela porque ela tá com o rosto machucado. Olha isso. E por quê? Essa... Essa é a nossa resposta. Mano, eu tô com muita dó dela, velho. A hora da alegria. Eu tô com muita dó dela, velho. Porque depois que ela foi capturada, mano, ela ficou com esse machucado gigantesco na cara dela, tá ligado? E simplesmente ela ficou toda esquisita, cara. Querendo cada vez mais vingança e querendo matar de uma vez por todas o experimento 1006. Só que, mano, o estranho disso tudo porque ela foi o primeiro brinquedo. E por causa dela, simplesmente começou tudo isso, né, mano? Por causa dela ser a filha do Ludwig também, né? Porque ela é praticamente um experimento que o Sr. Ludwig criou com a alma ou com as partes da filha dele, tá ligado? Isso que é tenso. Então, ela foi o primeiro experimento. A Poppy foi o primeiro experimento a ser criado. E por causa disso, ele continuou criando, continuou criando, continuou criando. E ninguém mais morreu. Inclusive, o pessoal da família dele acabou não morrendo mais. E tá lá o personagem matando todo mundo, velho. Mano, eu não canso de ver essa cena, velho. Porque a cena daqui é totalmente incrível, velho. Você vê o Catnap matando, você vê a Mami, você vê todo mundo, velho, fazendo brincadeirinhas aqui na fábrica. Olha isso. É muita gente, velho. E lá tá, onde a Poppy tava escondida. A cara dela, velho. Acabou, senhora. Ok. Essa parte é tensa, velho. Porque ela conta sobre os humanos, tá ligado? Os humanos tentavam se esconder, fugir e se manter vivo. Mano, é triste, velho. É tenso. Que doideira, velho. Que doideira, mano. Eu queria saber os personagens que eles comeram, tá ligado? Porque com certeza a gente vai encontrar no próximo capítulo, personagens que trabalhavam com a gente dentro da fábrica. Já que a gente tá em busca dos trabalhadores, das pessoas, provavelmente no capítulo 4 vai ser mostrada alguma coisa referente a isso, tá ligado? As pessoas que trabalhavam comigo ou com o player, no caso, né? Fica aí, Quizy. Vamos ver se você vai ser atacado ou não. Pera aí, Pop. Tô indo, Popzita. Só bora. Só bora. Quando eu apertar o botão, quando começar a gritaria, eu já vou pousar super rápido pra ver... Calma. Já apertei. Já apertei. Foi super rápido, mens. Deu nem tempo de alguém que atacou lá em cima respirar. Com certeza deve ser o Hugwug. Pelo barulho, pelo ataque e tudo mais, é o barulho do Hugwug. É o mesmo barulho que quando ele ataca a gente em Pop Playtime, capítulo 1. Mano, eu tô ansioso, cara. Eu tô com medo também do que vai aparecer aqui em cima, mens. É agora, mens. What the fuck? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Uou! Mano, o Hug voltou, velho. O que que ele tá fazendo? Ele tá mordendo a quiz! Que isso, mens? Mano, ele tá cravando os dentes na quiz, se liga! Mano, ele tá sentando a mordida nela, mens. Que isso, cara? Olha isso, praticamente ele agarrou ela e mordeu ela. Praticamente, eu acho que quando tava descendo aqui o elevador pra gente acabar fugindo, simplesmente ele atacou ela por trás, voltando, velho. Porque até agora não foi revelado que o Hugwug morreu de verdade. Apenas foi dito. O único que a gente viu que morreu mesmo foi o Catnap e a Mommy Long Legs. O Hug não foi mostrado morto em nenhuma parte, velho. E com certeza ele voltou agora devorando a quiz, atacando a quiz, mano. Olha isso, cara. Deixa eu olhar ele meio de longe, assim. Olha isso, mano. Ele agarrou a quiz por trás. Ele usou praticamente o abraço dele, que é o Hugwug, é o personagem que abraça e esmaga no abraço. E simplesmente quando ele abraçou, ele juntou os braços na quiz. Simplesmente ele só fez o que fez, que foi matá-la, velho. Olha isso, que loucura, mano. Olha os dentão nela, velho. Enfimcado nela, mano. Que bizarro, velho. Muito bom, mano. Agora sabemos que quem ataca a quiz é o Hugwug. E provavelmente em Power Playtime 4 ele irá voltar, talvez sendo o novo vilão do jogo, mano. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogos de Três em Geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se você debuga, entra que todo dia tem vídeo, ok? E deixa muito like no vídeo, que é muito importante também, porque cada vez mais like, mais o vídeo divulgado, as pessoas que não são inscritas. Eu ajudo demais o canal a crescer. Comenta o que vocês acharam aqui do Hugwug, pegando a quiz emice. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho